Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Boa noite! Então, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês, gravando, fazendo minha janta, tá bom? E se vocês gostam desse vídeo, se gostar, deixa o seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal. Segue a gente no Instagram, se você não seguiu ainda, vai estar aqui na telinha, aqui embaixo também, na descrição do vídeo, tá bom? Lá no Instagram eu posto o nosso dia a dia em tempo real nos stories, tá? Então, se você não seguiu ainda, vai estar aqui, tá bom, meus amores? Olha, primeiro eu vou fazer o feijão, tá bom? Eu vou deixar, gente, o feijão branquinho, vocês vão ver aí. Eu peguei vinagre, um tapo air, vou ter que colocar o feijão, e aqui está o feijão. Olha, o feijão, vocês estão vendo aí a cor que tá, né? Ele não é muito branquinho, mas vocês vão ver, eu vou escolher aqui o feijão primeiro, pra depois vocês verem aqui, eu vou fazer o feijão. Aí eu vou escolher aqui. Aqui, ó, eu já escolhi a cor que tá ele, ó. Agora eu vou botar a cavinagem aqui dentro. Aí, você coloca a água. Ó, como tá. Aí agora deixa de molho, gente, umas meia horinha. Bom, vou fechar aqui, depois eu vou lavar ele. Tá? Porque vocês vão ver o resultado depois, vai ficar branquinho. Olha, enquanto esse tá de molho, vocês estão vendo aqui, que já tá começando a clarear o feijão. Viu? Isso aí é muito bom, viu, gente? Quando você é feijão, é muito escuro. Eu não gosto de feijão escuro, né? Aí, ó, eu cortei aqui, pro Enzo, abóbora, cenoura, e batata. Viu, ó, eu vou tirar aqui a água, vou botar pra cozinhar na panela de pressão, isso aí. Aí, isso aqui é a filé, esse açanguinho, que eu vou deixar descongelante por enquanto. Tem que colocar como um micro-ondas, sabe? Aí eu vou colocar na panela de pressão, isso aqui pra poder cozinhar. Eu coloquei, ó, o óleo e o alho, tá, gente? Eu vou ligar aqui o fogo. Olha, já adorou, tá? Eu vou espejar a água, que eu ponchi. Não, eu não vou colocar muita água, não. Agora eu vou espejar a sal aqui, tá bom? Um pouquinho mesmo de sal. Aqui, ó, coloquei cor oral também, tá, gente? Pra dar uma coisinha e sal, tá? Eu vou dar uma mexidinha aqui. E já vou colocar tudo pra poder botar pra cozinha. Dou uma clareada, viu? Tá bom, assim, pra mim. Porque se quiser mais clareinho, vai demorar mais, sabe? Deixei já meia hora, agora eu vou lá. Vim aqui o escorredor. Vou espejar assim. Vim aqui o escorredor. Olha, já tá cozinhando os dois. Botei já pro cozinhar a panela. Não pra não, né? Porque tem que esperar. Esse aqui, gente, tá assim, não parece assim, né? Deixa eu abrir aqui. Eu vou botar a páscoa aqui. Eu vou botar a páscoa aqui. Tchau. Agora eu vou temperar, vou colocar creme de leite, pimenta do reino, orégano e tem mais algumas temperinhas de bairro. Tem alho aqui. Tchau. E aí, tá? Vou deixar descansando um pouquinho para fechar aqui para poder curtir o temperinho, tá? Eu estou colocando aqui um creme de leite para poder deixar macio e um gosto gostoso, tá? E fica muito bom mesmo. Aí eu vou deixar assim um pouquinho. Olha, já tá bom Olha, já tá bom Já tá bom Aqui está o papazinho dele que eu fiz Olha, ele tá aqui sentadinho Comendo Já está pronto, gente, o feijão Só que eu estou deixando assim Vou botar em grossar o caldo, tá? Vou desligar Eu já vou fazer um negócio de farinha de trevo Pra poder empanar com o pilhacinho Pegar aqui Com as pilhas, pegar aqui Ó, não vou colocar muito, tá bom Que eu não vou fazer muito Pegar um sazão E vou pegar a pimenta do reino E pegar uma pitada de sal Bom, vou pegar esse colherzinho Pra poder misturar Pronto Pronto Prontinho Agora, gente, eu vou fazer o arroz rapidinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O arroz tá fazendo Agora eu vou temperar o feijão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu coloquei o óleo pra esquentar, gente Na frigideira Tá bom Olha, já tem o macarrão pronto, tá? Olha, já cozinhei esse macarrão Agora só falta fazer o molho Aqui, ó Tornou o alho já Eu já vou espejar o molho aqui dentro Olha Coloquei já o molho água, tá bom? Espejar um pouquinho de açúcar Pra poder quebrar o ácido Tá? Também vou colocar um pouquinho de açúcar Vou colocar um pouquinho de açúcar Tá bom Tá bom Eu vou deixar forvir um pouquinho de açúcar Eu já vou colocar o macarrão Deixar aqui Aqui, ó O macarrão já está pronto O feijão A carne já fritei Tá? E o arroz também já tá pronto Aí eu vou fazer um suquinho pra tomar E fazer uma saladinha Que tá aqui, tá bom? Aí eu vou lavar Já vou fazer a saladinha Tá bom Então é isso, tá, meus amores? Espero que vocês gostaram desse vídeo Se gostou, deixa o like aqui embaixo Inscreva-se no canal Compartilha com seus amigos Um grande beijo, meus amores Tchau, tchau Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau